O protetor de pescoço vai levar? Segundo dia de pescarias Barra bastidores Estamos indo agora novamente lá no No laguinho Deu certo aí? Deu certo Deu certo? Certinho Então ficou moleza Ficou moleza O Ners vai na frente? Então vai lá Ners Tu é uma maior de grande Vamos lá Vamos gravar mais um diazinho De ir pro programa do Cauê Tá calor E é isso aí Ele é lindo demais A bordinha nem tanto Mas isso aqui é muito grande É só fazer Ae, eu gostei que trocou de playlist É pra lá ou pra cá? É um dos dois Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aí tem um toro ali Tá um veneno Tá com branco lá Aquela vaca marrom Ah, não passa aqui não? É só Ah, Ners Ei, você parou a linguiça do Ners ali? Não O Ners abriu o buraco Depois que o Ners transou nesse orifício Ninguém mais dá prazer Aqui é bonito Mas não vai ser agora, Larry Calma Calma, Larry Um boizão Olha o cupimzão que vai dar esse aí, hein Agora que deu Agora vai pra lá, velho Vamos deixar uns três Os outros vêm, hein Tá E aí, vamos subir uma ali também, ó Na bala de sonoro aqui Olha aí, fala pra ele o que você tá fazendo Trabalhando Ganha dinheiro É brabo, né, Larry, né É assim que faz dinheiro no Mato Grosso Auuu É assim que me ganhou no papo No papo Mano, olha aí E 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 aí A gente está atrapalhando e aí E aí E aí Olha que bonito isso aí cara Segura Vai lá Hugo Ah bom Faz o que tu faz a noite Tinha que ficar com a bunda Declarações do Nerson hein Isso aí não Pega limão Pé de pitanga não tem né Pensa que tá carregando o cavalo Ou fala da mãe Tá louco Não brincadeira Só agora no final Nerson pega os que tu alcança Vai guardar de mão vazia Olha o pé carregado Bastidores da Fish TV Ô você pega uns limão bons aí Vou fazer uma caipirinha já noite Jão vem em mim aqui É a primeira vez que eu vejo ele trabalhar em 3 dias Aí ó E aí Larry Só de boa Larry mostra o teu presente aí Melhor presente do sul do mundo Isso aqui é sensacional Você usa Bebe Pesca Faz tudo o que você precisa Bem-vindo a uma cervejinha gelada Lary man Fala galera beleza Aqui é o Felipe do Soul Fish em Brasil Sejam todos muito bem-vindos Que na verdade já está acabando o programa Hoje foi o segundo dia de pesca de traíra Aqui na fazenda do Ari Felipe dando aulas E emprestando iscas Deu bom viu Mas a próxima pescaria A gente vem pro Rio A partir das 5 da tarde Vamos pra fazenda Vamos tomar uma Vamos embregar Tchau obrigado Falou